E é hora de falar de odontologia aqui no Feminíssima. Estou com a doutora Eliane Gucco, que é cirurgia dentista e hoje, gente, nós vamos falar de bruxismo, que é um assunto bem rolê. Interessante, né? Antes de qualquer coisa, o que é o bruxismo? Para quem não sabe. O bruxismo começa, ele começa com o apertamento dos dentes. Então, as pessoas, às vezes, apertam os dentes e não sabem, tem dores, dores nas faces, dores na cabeça. Mas em função de ansiedade, Eliane? Na maioria das vezes, acho que deve ser, né? A maioria das vezes, sim, tá? Mas existem outras causas também, tá? Mas o bruxismo, por exemplo, pode ter um dente deslocado. Tem outras pequenas detalhes que podem causar o bruxismo. Sim, e que daí só o profissional que pode detectar isso, não é? Isso. E na medida em que tu tem uma dor de cabeça, que tu tem dor na face, essa musculatura que assim é muito comum, atente-se que pode ser bem provável que seja bruxismo. Acontece de pessoas terem um bruxismo e nem se darem conta e só sentir aquela pressão. E geralmente o bruxismo gasta os dentes. Muito, tá? Se é um bruxismo forte e pouco se é um bruxismo fraco, não tão intenso. Então, sempre é bom procurar alguém para... Exatamente. E quais são as consequências bruxas do bruxismo? Ficar sem dentes. Literalmente. Mas pode chegar a esse ponto? Claro. O pessoa que procura ajuda já desgastou mais da metade dos dentes. Então, aí se faz trabalho de recuperação, não precisa cobrir todo o dente com facetas, com lentes de contato e etc. Pode usar trabalhos... Exatamente. Mais simplificados. A gente chama de levantar mordida. Por que levantar mordida? O que significa levantar mordida? É dar de novo o espaço que tu tinha antigamente. Por isso que nessa foto que nós estamos colocando no vídeo, onde aparecem dois perfis de uma pessoa com bruxismo e outra sem bruxismo, a gente percebe um aspecto muito mais envelhecido naquela que tem problema de urtina. E diminuído no rosto exatamente porque os dentes foram desgastados. Tá. E isso pode ser detectado, Eliane? Mesmo que a pessoa vá na clínica para fazer uma revisão geral, isso o profissional já consegue detectar, mesmo que ela não se dê conta? O profissional deveria sempre detectar e sempre fazer um trabalho preventivo, que é a placa dentária. A primeira coisa. Tá. Colocar uma placa para os dentes não se... De noite. Durante o dia. Durante o dia a gente faz trabalhando, tá? Não esfregar os dentes. Tá. Tá? Então esse é o primeiro ponto direto. Tá. Seria a primeira solução. Mas não é a única. Tá. E quais são as outras soluções? A partir daí, conforme o tipo de desgaste, o tipo de tensão que a pessoa tem, que aperta... Quando eu falo em tensão, não é nervosismo. Sim. É apertar os dentes e consequente... Existem dois tipos... Vamos começar pela teoria boa. Tá. Existem dois tipos de bruxismo. O bruxismo, eu vou dar o nome técnico, cêntrico, que é aquele que a pessoa aperta os dentes. E o bruxismo excêntrico, que é aquela que lhe esfrega os dentes. Esse esfrega os dentes, a pessoa não tem essas dores. Tem o desgaste. E esse e o outro bruxismo de apertamento, aí sim, muitas dores. É, a gente, assim, ó, nada como a gente falar com um profissional que entende do assunto. Então, você que está aí do outro lado, não esqueça de fazer a sua revisão sempre. Porque, na revisão, muitas vezes a gente detecta coisas que nem imaginava ter, não é? E a gente sabe que a saúde começa pela boca e que o sorriso abre todas as portas, não é, Helena? Tem, às vezes, nesses desgastes, só as pontas, as pequenas, as bases, a parte de fora do dente, essas pontinhas dos dentes, que tem o desgaste, uma coisa muito leve, muito suave, que a pessoa não se dá conta. E só um profissional, pra saber, não é, né? A Eliane está ali na Luciana de Abreu, em cima do centro óptico, qual é o... Quase esquina com a 24 de outubro. Quase esquina, é, na Luciana de Abreu, quase esquina com a 24. Isso, isso mesmo. Então, assim, ó, gente, um profissional qualificado, ele sabe tudo quando ele faz a revisão dos nossos dentes. Não dá pra deixar de ir, não dá pra abrir mão dessa revisão, não é, Eliane? O dentista tem que ser, não é, aquele profissional que tu vai a cada três meses, a cada quatro meses, a cada seis meses, e pessoas que podem ir anualmente. E deveria ser seguido, porque a gente se preocupa tanto em estar bem vestido, e o sorriso, ó, é o nosso cartão de visitas, não é? É verdade. Eliane, super obrigada por hoje, semana que vem te quero aqui. Combinadíssimo.